Como é que a gente treina o movimento? Da onde ele sai esse movimento? Tudo sai do quadril. O que interessa é o que o meu quadril vai interferir aqui em cima. Eu tenho que sair primeiro com o meu quadril. Então é o quadril que impulsiona o meu corpo, é o quadril que faz eu me movimentar, movimentar o resto do meu corpo. Então se eu saio com o quadril, automaticamente o meu braço vem junto. Então eu tenho que comandar pelo meu quadril toda a movimentação do meu corpo. Eu não saio com o meu peito, eu saio com o quadril. Que o sistema a gente chama de jiva, que é essa força. Essa força aqui, força chi, das outras lutas, nós chamamos de jiva. Então você traz essa energia e essa energia movimenta o seu quadril, que movimenta o restante do seu corpo. Repararam que quando você movimenta o quadril, você tem a movimentação restante do corpo. Você movimenta o quadril, você tem a movimentação restante do corpo. A movimentação do quadril, ela aconteceu. Primeiro o quadril, depois o resto. Tá bom?